O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Já iniciou Estou acontecendo Aos irracional Não estou sabendo Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana estamos aqui juntinhos E aí estamos com o nosso Contaí Não deixe de curtir esse vídeo De se inscrever se você ainda não se inscreveu Marque aí e ative o sininho Para poder receber as notificações De um novo vídeo a cada semana E hoje Estou passando por aqui Com o meu chimarrão Está frio, está começando a esfriar Mas como eu estou dando de casa Está tudo muito quentinho Me abusei de botar uma manga curta Mas eu vim na verdade aqui Para dizer para você Que no próximo sábado agora A gente tem um compromisso importante Para com o nosso país Para com cada um de nós Nós vamos ter aí o dia 19 de junho A ida para as ruas Para gritar fora Bolsonaro Para dizer que a gente quer comida no prato E vacina no braço E que principalmente Nós não queremos morrer Nós estamos cansados de ver O povo preto principalmente E o povo pobre pagando parto Enquanto nós assistimos Um verdadeiro show de horrores Através da televisão Através dos noticiários Do descaso dos nossos governantes Do descaso daqueles que detêm o poder Então acho que é importante Dizer isso para a sociedade Nós vivemos um momento hoje Em que está latente Está evidente O quão perigoso é Deixar o nosso país nas mãos De Bolsonaro e sua quadrilha E a sua familícia O quanto é crítico Nós, num dado momento Que estamos vivendo Termos que seguir chorando Temos que seguir nos despedindo Das pessoas que amamos Em função do Covid-19 Em função do não reconhecimento De que deveríamos já desde sempre Ter tido regras rígidas Para que houvesse um isolamento social Com qualidade Para que as pessoas pudessem viver São mais de 470 mil mortes Hoje no país E isso é gravíssimo Então estou passando por aqui Para dizer para você Que sábado A partir das 15 horas No Largo Glen Pérez Estaremos todos nós juntos Gritando fora Bolsonaro Queremos comida no prato Vacina no braço E chega de nos matar Queremos sim justiça Por todos aqueles e aquelas Que estão morrendo Ao longo desse período de pandemia Sem nenhuma justiça Nós queremos justiça Nós queremos sim Que haja responsabilização Que haja responsáveis Dos atos absurdos Que estão acontecendo Assim como a gente quer Que seja feita A responsabilização Desse presidente Que simplesmente Matou Mais de 470 mil brasileiros Fora Bolsonaro O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem É só o limite do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Obrigado.